Que absurdo, Paulo. Obrigado pelas informações. E a gente agora muda de assunto para falar do Réveillon de Fortaleza. Foram anunciadas agora há pouco as atrações da festa deste fim de ano na capital. Quem acompanha tudo em São Paulo é a Viviane Bastos. Boa noite, Viviane. Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Cidade. Olha que na capital paulista foram anunciadas as atrações para o Réveillon de Fortaleza 2024. O nome mais aguardado da noite foi anunciado, é o Rei Roberto Carlos. Ele vai ter uma das atrações aí neste final de ano, na virada de 2023 para 2024. Bem, além do Rei Roberto Carlos, outras atrações também são previstas. Xande Avião, Wesley Safadão, Tatiguel, João Gomes, além de outros nomes aqui locais, regionais e também a nível nacional. Bem, essa programação, esse anúncio foi feito aqui na capital paulista justamente para atrair mais turistas durante o final do ano. A prefeitura projeta mais de 600 mil turistas no final do ano. E esse é um momento também para atrair investidores para patrocinar o Réveillon de Fortaleza. A gente segue acompanhando aqui a cobertura. Viviane Bastos para o Jornal da Cidade. A gente segue acompanhando aqui.